Aqui, seu Raimundo, é o meu xodó. Gigante. Tu gosta de dar gigante, né? Sou apaixonado por a palma gigante. É? É pernambucano mesmo. A ideia é da gente, a gente vai plantar essa área aí pra frente todinha de palma gigante. Pronto, agora, Rony, a gente tá vindo aqui e foi fruto do canal, a gente viu que tem pedra em todo canto. Vamos mostrar uma área com mais pedra. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você. Você teve algum problema de coxonilha do Carminho aqui já? Tive. Você teve? Tive. Na realidade, quando eu comprei essa palma, ela veio infectada da coxonilha do Carminho. 250 raquetes. Eu fiz um tratamento nela e venho multiplicando ela pra cá. Essa área aqui a gente tem 4.500 raquetes plantadas já. Certo. E funcionou o tratamento? Funcionou. 100%. Inclusive, a gente fez uma pulverização ali. Agora apareceu um focozinho. A gente fez uma pulverização. Tem uns 20 dias, né? Em torno de 20 dias. Verou? Dá pra ver alguma coisa? Se tá diminuindo? Nós vamos olhar agora, né? E ver mais. Então, vamos ver. Vamos aqui, Cláudio. Pra ver se dá pra mostrar aqui, ó. Ó. Bota só a luz aqui, Messias. Aqui, ó. Ó. Tá escurecendo, tá, gente? Mas, olha aqui, ó. Passa a unha pra você ver aí. Ela não tem mais aquele vermelhão. Ela já, na realidade, morreu aí, ó. É. Mas, resumo, né? O que nós estamos vendo que você tá dizendo é que se acabou. Bom, muita gente vai perguntar o que que você usou. Porque tem produto hoje. E o IPA, inclusive, outras instituições, recomendo para controle da coxonilha do Carminho. Coxonilha de escama. Tem outros controles, tá? E tem um produto no mercado, inclusive, registrado pelo Ministério da Agricultura, que se chama Geoplan. Tá certo? E funciona, tá? Já tá comprovado isso. Você usou esse produto ou foi outro produto? Eu usei outro produto. Outro produto? Outro produto. Então, provavelmente, ele não é registrado, né? Não. Você fez o teste? Eu fiz o teste. Ele é um produto indicado para outro tipo de coxonilha. Certo. E como foi o teste que eu fiz? Eu comecei a pegar uma seringa e introduziu esse produto aqui. Tá. Na raquete de palma. Funcionou? Funcionou, que foram nas primeiras 250 raquetes que eu comprei. Certo. Eu fiz em uma, funcionou. Aí eu multipliquei a palma para cá. Sim. E aqui eu fiz uma pulverização à noite. Pulverização à noite. À noite. Qual foi esse produto que você usou? Eu usei o Corplan. Corplan? Corplan. É um veneno usado muitas vezes aqui para o pessoal usando a cultura de feijão. Tá. De... É um inseticida, né? É um inseticida. Para... Para... Que não é exatamente coxonilha do Carmin o controle dele. Ele tem uma indicação para coxonilha, mas não coxonilha do Carmin. Tá. E acabou que deu o resultado. Deu sim. Então, o que eu acho é o seguinte, essa coisa é muito complexa e o que a gente torce, já com essa experiência, foi uma experiência empírica, né? Foi aqui na prática, para que a própria empresa que produz esse produto e faça os testes de campo e, de repente, credenci, né? Prove que esse produto funciona para ser mais uma opção para o criador. Olá, pessoal. Bom, diante da importância desse assunto, né? Sobre a questão do controle da coxonilha do Carmin, eu fui fazer uma pesquisa para ver o que é que se tinha de produtos registrados junto ao Ministério da Agricultura para o controle efetivo da coxonilha do Carmin. E eu estou mostrando para vocês aí uma nota técnica da Confederação Nacional da Agricultura, um documento de 14 de outubro de 2019, onde nessa nota se relata quais os produtos já registrados no Ministério da Agricultura para o controle de coxonilha do Carmin. Então, eu queria destacar para vocês aqui que já existem cinco produtos registrados no Ministério da Agricultura para o controle de coxonilha do Carmin. São eles, tá? Actária 750 SG, Centric, Angelplan, o que eu falei aí no vídeo, o Galil SC e o Memory. Então, gente, nós temos já cinco produtos registrados para a coxonilha do Carmin, tá? Então, esses são os produtos oficialmente recomendados para controle da coxonilha do Carmin. E na própria nota técnica, tem o detalhamento da empresa que fabrica esses produtos, o nome comercial, como vocês estão vendo aí na tela, o princípio ativo de cada produto desse, e as doses recomendadas para se utilizar no controle da coxonilha do Carmin. E também muitas informações em relação a intervalo de aplicação, a época de aplicação e o modo de aplicação de cada produto desse. Agora, eu quero mostrar para vocês esse produto que o Rony utilizou, que ele não é registrado no Ministério da Agricultura, ele tem um princípio ativo diferente daqueles que nós mostramos ali no quadro do documento publicado pela CNA. Então, eu vou mostrar a bula para vocês aqui do ClorPan 480SC, que tem o princípio ativo ClorPirifoes. Então, é um princípio ativo diferente daqueles outros produtos que eu mostrei anteriormente. E chama a atenção, mais uma vez, que esse produto não é registrado junto ao Ministério da Agricultura para o controle de coxonilha do Carmin. Vocês podem ver aqui que a indicação desse produto do ClorPan é para combater vários insetos. Então, aqui na cultura do algodão, da batata, do café, do cítrus, né? Inclusive, combate algumas coxonilhas, mas coxonilhas diferentes daqueles que atacam a palma forageira, como a coxonilha do Carmin e a própria coxonilha de escama. Esse produto também é utilizado na cultura do feijão, na cultura do milho, pastagem, soja e trevo. Mas ele não é um produto, hoje, indicado oficialmente para o controle de coxonilha do Carmin. Então, eu me senti aqui na obrigação, como técnico, de esclarecer isso, mas a experiência empírica que o Rony fez aí mostrou que o produto tem alguma efetividade. Então, eu reforço aqui para que a empresa Sumitom procure, de repente, realizar pesquisa de campo para ver a efetividade do controle da coxonilha do Carmin utilizando, então, o ClorPan. Então, gente, vamos continuar com a nossa série aí, com o Rony, que está contribuindo muito aí, que é um cara diferenciado, está fazendo um trabalho muito bacana. Valeu, vamos continuando. Um abraço. Aqui, seu Raimundo, eu acredito que o senhor não vai encontrar ninguém com quatro mil raquetes dessa palma, porque a coxonilha do Carmin desenhou tudo. E os pernambucanos gostam para valer dessa planta e, por eles, teria também aí no palmau. Vantagens, né? Ela é muito realmente produtiva, todo mundo sabe disso. Ela tem pouco espinho, a turma também gosta muito também, que é fácil de manusear, está certo? Raquetes grandes, né? E, pelo jeito, aqui também está indo super bem, como também a orelha de elefante. Vamos olhar outra? Bora. Para a minha hora, está escurecendo. Para a minha hora, está escurecendo. É, não está vendo. Está na hora de perder, tem mais pera do que aqui. Está na hora de perder, tem mais pera do que aqui. E aí, para a minha hora, está escurecendo. E aí, para a minha hora, está escurecendo. E aí, para a minha hora, está escurecendo.